Olá galera do meu Facebook, de todo o Brasil, em primeiro lugar eu venho agradecer vocês pelo gostar dos vídeos que eu venho fazendo, venho postando, hoje eu vim fazer uma mágica que todo mundo está pedindo, uma mágica muito interessante que eu aprendi, eu vou mostrar para vocês uma mágica, vocês que nem a Giz, todo mundo estudou sabe, Giz e professor Giz, eu faço Giz virar uma cobra, dentro de um copo d'água, tá vendo ó, Giz, eu faço uma cobra, eu Giz virar uma cobra, e é muito interessante essa mágica, tem gente que fica duvidando da minha capacidade, mas eu vim mostrar para vocês, que eu sei fazer, uma mágica interessante, vocês não vai se assustar, não vai ficar com medo, pelo amor de Deus, tá vendo esse copo d'água aqui ó, é a água que tem aqui ó, ó, tá pingando água, vou fazer uma mágica, Giz vai virar uma cobra, tem que concentrar, porque é uma mágica que envolve muita concentração, presta atenção que vocês vão ver, pronto, agora, cuidado, ó, vai virar uma cobra, viu, ó, Giz boia, eu julguei ele, ele boiou, Giz boia, Giz boia, Giz boia, viu que mágica interessante, muito boa, espero que vocês gostem, repasa para os outros, Giz boia, jogou dentro d'água, ele afunda e volta, isso é a cobra, Giz boia, Giz boia, entendeu, abraço, se gostasse, espero que eu faça mais, tem muita mágica interessante, abraço a todos, é nóis.